A polícia civil investiga o furto de peças de caminhões estacionados aqui em Maringá. São os furtos de módulos eletrônicos, que funcionam como se fosse o cérebro do veículo. Sem esse equipamento, o veículo não funciona. E olha, são vários caminhoneiros que estão procurando a delegacia para registrar boletins de ocorrência. O vídeo gravado pelo motorista do caminhão mostra o local de difícil acesso, em que o módulo fica instalado. Sete, sete, só no Maringá. Sete módulos roubados do Scania. Só esse final de semana. Eu fui o oitavo. O furto deste tipo de peça, com alto valor de mercado, tem se tornado frequente em Maringá. Entre os próprios motoristas e donos de caminhões, há o relato de pelo menos oito casos em uma única semana. A gente chega de viagem, aí deixa o caminhão, muitas vezes, ou em pátio de posto, que também está perigoso, ou na porta de casa. E aí eu funciono o caminhão todo dia. No dia seguinte eu fui funcionar o caminhão, e aí já apareceu várias falhas ali no painel. De início eu achei que era a bateria do caminhão, né, porque também acontece isso. Mas aí, averiguando certinho, eu acabei avistando os parafusos soltos embaixo do caminhão e fui verificar, era o módulo que foi furtado. O módulo do caminhão funciona como se fosse o cérebro do veículo. Sem essa peça pequena, mas com enorme valor agregado, o veículo sequer funciona. Virou uma febre isso aqui. Tanto é que eu estava na denigrecia agora há pouco, e foi um amigo nosso que postou ontem e estava fazendo BO hoje, exatamente às 10 horas da manhã, e estava lá fazendo BO também. Agora tem um detalhe, é, para se ter esse furto, alguém está receptando isso aí, né? Ah, com certeza, né, alguém com certeza. Alguém está receptando e tentando vender para a gente, mas eu não vou comprar. Uma que eu não quero pôr coisa roubada no meu caminhão, e outra que eu não vou comprar, e outra que 50 mil eu também não tenho condição de pagar, e o caminhão vai ficar parado por enquanto. Este é o orçamento repassado pela concessionária para a troca, mais de 40 mil reais. É muito dinheiro para quem vive disso aqui dia a dia, não tem condição dele. Eu vou falar melhor para você, e está acontecendo direto aqui em Boringar. Além de todo este transtorno e custo elevado, ainda é o prejuízo de ter a carreta parada por tanto tempo. Esta está aqui há 10 dias. Está desprotegido porque a imunidade está solta aí, e as coisas estão navegando contra a gente. Tudo contra, é tudo contra. E quer dizer assim, que quanto mais você trabalha, mais imposto você paga. E referente ao caminhão, ele está totalmente ilegal, 101%, IPVA em dia, todas as multas quitadas, tudo certinho. Agora a gente trabalha, 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 para ver esse tipo de situação. A polícia afirma que apenas agora chegou ao conhecimento da Delegacia de Furtos este tipo de crime. A orientação é para que as vítimas façam um boletim de ocorrência, para ajudar nas investigações. Já estamos investigando, juntamente com a Delegacia de Furtos de Veículos também, porque envolve peça de veículo. E essas peças podem ser negociadas por algum receptador, ou encomendadas por alguém. Então a gente está investigando isso aí, e se for descoberto, certamente vai ser pedido prisão.